Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro, Engenharia Social, se você não for inscrito já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a substituição aqui da lâmpada modelo T15 por uma lâmpada modelo T15 também, porém aqui por esse espigão de super LED, LED modelo, o chip 3030, ilumina bastante, como vocês estão vendo aí, do lado esquerdo já foi instalado e do lado direito a gente vai fazer o passo a passo juntamente com vocês. Quem tiver interesse, já vou deixar aí nos comentários o link para a galera poder ficar adquirindo, em primeiríssima mão, excelente iluminação promovida aqui por esse LED, além de gastar menos energia aqui do circuito do seu veículo e também iluminar muito mais, é nítido aqui a diferença, é bem bacana e conforme vocês estão vendo, realmente é bem maior, bem superior esse LED aqui e vamos então agora iniciar aqui os trabalhos. Para isso, basta então levantar aqui a tampa do carro, conforme vocês estão vendo, a gente tem essa capa aqui, basta você remover ela desse lado, aqui é o lado do motorista, a gente já fez o procedimento, já aqui do lado do passageiro, basta você colocar a unha, enfim, ou uma espátula, caso vocês tenham, destacar essa tampa, logo em seguida vocês vão ter acesso aqui ao conector, você gira ele e você roda. Eu vou então tirar o carro aqui da ré, uma vez que fica bem quente essa lâmpada e já retorno com vocês tirando a lâmpada e substituindo pela de LED. Perfeito pessoal, já removi ali a lâmpada halógena e vou então agora instalar, conforme vocês estão vendo, a de LED, já vou posicionar ela ali e já retorno com vocês com ela devidamente posicionada. Show de bola pessoal, acabei de posicionar a lâmpada certinho, depois basta então a gente encontrar o encaixe e rodar aqui, para poder então dar continuidade no nosso procedimento, depois a gente vem aqui recolocando a capa conforme ela deve ser colocada e dando o encaixe. Uma vez tendo dado o encaixe, fica assim, basta então agora a gente descer aqui o porta-malas e confirma aí o resultado final. Com vocês, nossos Super LEDs em ação, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida entre em contato, mandem comentários e não percam a oportunidade de já fazer esse Super Upgrade no seu Toyota Yaris. Grande abraço, tamo junto de mais aí nas dicas automotivas e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ótimo final de semana.